Olá, Sr. Antério, eu sou Emília da Padaria São Pedro. Eu tenho uma pergunta para fazer. Por que no Sampapão o comitê da diretoria é formado somente por homens e as mulheres têm que ficar separadas no comitê feminino, não podem participar? Primeiro lugar, Emília, da Padaria São Pedro. Muito obrigado por você se dirigir a esse quadro, pergunto ao presidente. E eu te diria o seguinte, a diretoria, na realidade, não é formada só de homens. Nós já temos uma mulher na diretoria, tá? Nós já tentávamos diversas vezes no passado, confesso para você, tivemos algumas diretoras femininas e que não deu muito certo. O comitê feminino é um comitê composto pelas esposas de diretores, esposas de donas de panificadores, filhas, etc., que tem alguma coisa a ver com a padaria. E onde é que elas se reúnem, reúnem e discutem os problemas atinentes ao comitê feminino, que é praticamente o comitê mais da parte social, etc. Mas que também podem participar de todas as reuniões que existem aqui no sindicato. Então o sindicato está aberto, olha, estou convidando você, você se tiver tempo, disponibilidade para vir participar aqui das nossas reuniões, venha participar, que você ao longo do tempo será convidado a participar também da diretoria, tá? E aí você verá que não existe discriminação. É que na realidade, como o maior número de donos de padaria são homens, e a maioria que participa das reuniões são homens. É muito difícil vir uma mulher participar, é natural que quando se escolhe uma diretoria, se escolha dentro daqueles participantes que estão ali e que naturalmente a maioria são homens. Mas nada contra as mulheres, muito pelo contrário. Nós até achamos que a padaria que tem uma mulher à frente, às vezes é muito mais bem organizada do que aquelas que têm homens. E faço mais uma vez o convite, venha participar das nossas reuniões, que consequentemente daqui a uns tempos você será convidada para participar da diretoria. Muito obrigado, viu?